Fala pessoal, bem-vindos ao canal AR Tutoriais No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer as configurações no PC Para assim vocês estarem reconhecendo jogos lá no PS2 com o aplicativo OPL Bem pessoal, eu vou ser o mais claro possível e esse vai ser o tutorial definitivo aqui para o canal Sobre esse tipo de procedimento Quem é inscrito mais antigo aqui no canal já viu uns vídeos que eu já tenho aqui sobre configuração de rede É super bem explicado também pessoal, só que nesse agora vai ter mais detalhes E eu vou acrescentar mais coisas, por exemplo, jogos de PS1 Vou deixar um Elf do Lauch Elf também para você gerenciar tudo em rede E como eu falei pessoal, eu quero ser o mais claro possível para que vocês não tenham dúvida Porque a maioria dos tutoriais que eu faço é abordando mais para o pessoal iniciante que não tem experiência com isso Então se você já é um usuário, digamos, avançado Então isso vai ser praticamente bem fácil para vocês Vai ser muita enrolação Eu vou aqui no meu Explore E o seguinte pessoal, uma coisa que eu sempre recomendo para vocês é fazer uma partição extra Para guardar os arquivos de vocês e deixar uma partição padrão para o Windows Perceba aqui que eu tenho duas partições pessoal Tenho uma do Windows com 30 GB E tenho outra partição com 434 GB Fazendo isso pessoal, vocês vão ter uma partição para vocês fazerem o backup de vocês E tem a do Windows Essa do Windows, vocês podem estar formatando quantas vezes vocês quiserem pessoal Por que? Porque a outra partição vai estar intacta e vai conter os jogos de vocês Aplicativo, músico, o que for O que vocês quiserem guardar nessa partição aqui Vocês vão poder guardar sem nenhum tipo de problema Então, se vocês não sabem pessoal fazer uma partição extra Se eu não me engano eu já tenho um vídeo aqui no canal Mostrando como se faz isso Se eu tiver que eu acho que eu tenho mesmo esse vídeo Eu vou deixar um card aparecendo aqui em cima do vídeo Vocês cliquem para fazer essa partição É super recomendado que vocês tenham uma partição igual a essa que eu estou fazendo A maioria dos notebooks sempre tem mais de 300 GB Então vocês reservem pelo menos 80 GB por Windows E o restante para os arquivos de vocês, tá bom? Outra coisa pessoal que eu vejo muita gente falar quando o assunto é jogos na rede É o tipo de cabo que eu devo usar Bem pessoal, antigamente eu citava muito o cabo crossover Ou cabo traçado Isso vai depender muito da região de vocês Mas pessoal, sim Dá para fazer todo o procedimento com cabo normal Eu vou estar mostrando para vocês isso daqui a pouco Que não tem nenhum tipo de problema Vocês vão usar cabo crossover Ou usar cabo de rede normal Você vai em alguma casa de informática E pede para o moço fazer um cabo de rede De quantos metros você queira Sem ter que explicar para ele Tem que ser um cabo crossover Às vezes o cara nem sabe fazer Só sabe fazer o cabo comum Então sem nenhum tipo de problema pessoal Eu posso usar qualquer tipo de cabo Uma ponta fica no computador de vocês E outra ponta vai para o videogame Se você tiver mais de um videogame Uma ponta fica no PC E outra ponta vai para o roteador E as outras pontas restantes vai para o videogame É assim que eu faço aqui pessoal Pois bem pessoal, outro passo Que eu tenho que falar para vocês É que vai conter um arquivo na descrição desse vídeo Compactado, jogos em rede Eu vou só abrir aqui Para vocês verem pessoal Os arquivos contidos aqui Tem uma pasta APPS Arquivos para ser copiado para dentro do memory card Pasta Pops G-Format Para vocês formatarem a partição que eu falei agora há pouco E o Popstart O mais atualizado pessoal Depois eu vou falar mais um pouco dele E aqui é o caminho de cada Aplicativo Aqui é o caminho Dos aplicativos E esse dos jogos de PS1 Bem Não vai adiantar Eu vou logo descompactar isso Descompactei pessoal E já já eu vou falar Deixa eu só separar aqui Esse arquivo aqui Rede Vou deixar aqui em música Deixei em música E esses arquivos aqui Que eu vou trabalhar logo logo Pessoal Isso é válido Para quem tem PS2 Fat PS2 Slim Da série 7 9000 Enfim Sempre pessoal Que vocês pensarem Principalmente para quem é iniciante Pensarem Em Está colocando o OPL para rodar no videogame É Obrigatório vocês Primeiro Executar o Launch Elf Para quem não sabe o que é o Launch Elf Pessoal É um gerenciador De arquivos O gerenciador de arquivos Você pode copiar os arquivos Contidos de qualquer dispositivo De armazenamento Contido na USB De PS2 Por exemplo Pendrive ou HD externo Então qualquer tipo de arquivo Tanto faz For memory card Rede Enfim Vocês podem estar gerenciando Copiando Recortando Renomeando Isso Através dele Eu vou deixar até uma foto aqui Desse um Launch Elf Mas digamos Vocês não tem O Launch Elf Pessoal Então Só tem duas soluções Pessoal No caso Vocês pegar Algum memory card De algum amigo de vocês Que tem o Launch Elf Ou se Porventura O PS2 de vocês Ainda esteja rodando CD Então vocês vão fazer o seguinte Na descrição desse vídeo Eu vou deixar um link Redirecionando lá Para o meu blog Aqui Na página APPS PS2 Vocês vão descer Até pessoal É o Launch Elf Veja que eu tenho Duas versões aqui Versão para DVD Versão CD Eu recomendo vocês Baixar Essa versão aqui Para DVD Vocês baixam Grava É uma imagem ISO Grava essa imagem ISO Em um DVD E bota para rodar No videogame de vocês Aí vai abrir A telinha do Launch Elf Onde vocês vão fazer Todo o procedimento Que eu vou mostrar Daqui a pouco Para vocês pessoal Bem gente Outra coisa Que eu tenho Que falar aqui Antes de Começar Esses macetes Todo aqui Lembra que eu falei Das partições Para você É o seguinte Eu já tenho Eu já tenho aqui Minha partição Pessoal Que eu criei Peço mesmo Que vocês Criem Uma Estou bem Veja que eu deixei Só 30 GB Para o Windows Eu recomendo Você deixar Pelo menos De 50 a 60 GB Para o sistema Do Windows E seus programas E o restante Para os arquivos A pastinha PS2 SMB E a pasta USB útil Onde fica Todos os arquivos Necessários Que eu vou trabalhar Com o meu HD Aqui Compartilhado Não o HD Mas a pasta Que nos vídeos anteriores Eu citava muito O HD compartilhado Eu compartilhava o HD inteiro Mas eu optei Agora por Compartilhar Só uma pasta Então pessoal Vamos começar Agora o tutorial Agora Digamos que vocês Já tenham feito A partição De vocês Igual está aqui E um detalhe Vou clicar aqui Na partição Aqui do Windows Botão direito Do mouse Propriedades Veja aqui pessoal Que o meu Sistema de arquivos Está em NTFS Já essa outra Partição Também pessoal Quando você For criar essa partição Ela vai ficar Em NTFS Também Só que aqui Está em FAT32 O mesmo sistema Pessoal De pendrive HD externo Por padrão Ele vem em NTFS Também Mas vocês tem Como formatar Para FAT32 Então é o seguinte Na pasta Que eu mandei Vocês baixarem Aqui vai Está contido Vai estar contido Um arquivo zipado Com o GIFORMET Então vocês vão Descompactar Deixa eu fechar Aqui pessoal Presto desculpa Para vocês Que esse meu mouse Aqui está Complicado Mas Selecionei aqui O GIFORMET Vou descompactar Ele Beleza Vai gerar Esse programinha Aqui pessoal Auto Executável Não vai instalar Nada Com o computador De vocês Então Podem baixar E descompactar Sem medo Próximo passo É vocês Executar Ele Beleza Pessoal Executei aqui O GIFORMET Aqui ele está Como FAT32 Format E agora É simples Você vai escolher A letra Do HD De vocês Veja que eu tenho Duas AC A maioria Dos computadores Pessoal Sempre AC É a que se refere Ao sistema Do Windows Normalmente Eu vejo Um computador Com uma letra Diferente Só se vocês Quiserem mudar Mas por padrão A letra C Sempre é a do Windows No meu caso A E É o meu HD Compartilhado Para verificar Isso pessoal É muito fácil Meu computador Veja aqui Está vendo gente Disco local C Então C é meu Windows E HD de jogos E Veja que aqui Eu selecionei o E Então É o meu HD Onde eu faço Os backups Dei os meus arquivos Jogos Música Enfim Qualquer coisa Que eu quiser guardar Nesse HD Aqui Bem pessoal Selecionei aqui O HD Que a gente acabou De fazer A partição Aqui Agora a gente Vai formatar ele Pessoal O objetivo Desse programinha É de Em vez de ele Ficar Num sistema Aqui de NTFS Ele mudar Para FET32 Pessoal Eu até fiz um teste Para ver se ele lia Pessoal Os jogos Em HD Com sistema NTFS Mas Não leu Gente Tem que ser FET32 Se vocês conseguiram Deixem nos comentários Aí Que Isso aí É Tem um baita conhecimento Também Para mim Porque eu só consegui Pessoal Fazer o compartilhamento Com HD É Com sistema De FET32 Mas bem Depois de vocês Terem formatado Aqui Selecionei a letra E agora Pessoal Marca sua opção E dá um start Peço a vocês Que Não coloquem nada Pessoal Nessa Nessa partição Que vocês forem Criar no computador De vocês Antes de formatar Para FET32 Porque ele vai formatar Pessoal E o que tiver contido Aqui vai apagar tudo Então Quando vocês Criarem uma partição Nova Imediatamente Formate Com esse programinha Tá bom Aí se eu fosse Dar um start Aqui Iria formatar E eu iria perder Todos os meus arquivos Mas Em compensação Eu iria ficar Com o meu HD Aqui Com o sistema De arquivos FET32 Bem pessoal Como vocês podem ver Aqui Eu estou até Com as partes Necessárias Dos meus arquivos Aqui que eu preciso A principal mesmo Aqui é a PS2 SMB Essas Essas aqui São opcional Que são as partes Que eu crio De outros arquivos Mas a principalmente Que vocês tem que criar No computador De vocês Depois de ter formatado A partição Para FET32 É a pastinha PS2 SMB Eu vou fazer um vídeo Agora pessoal Com o celular Mostrando para vocês Que está tudo Funcionando Perfeitamente O reconhecimento Eu estou usando Até um cabo Normal aqui Cabo é comprado Nessas casas de informática Não é cabo Crossover Pessoal Mas fica da preferência De vocês Querendo usar ou não Mas o cabo comum Também Funciona Tranquilo Eu vou fazer um vídeo Aqui para vocês Verem que está Reconhecendo tudo Tranquilo E já já Eu volto para o PC Fala pessoal Estou filmando aqui Agora Com a câmera Do meu celular Aqui E preste atenção No que eu falei Para vocês Estou vendo Nesse cabozinho Aqui pessoal Esse É o meu cabo Crossover Que eu citava Tanto Nos meus vídeos Mais antigos Aqui do canal E esse aqui Pessoal É o cabo É o cabo Comum De rede Esse aqui Eu deixo até conectado Para mostrar para vocês Bem gente Agora eu vou mostrar Lá no videogame Para você ver Que está funcionando Tudo Tranquilo O cabo se estende De lá Como vocês estão vendo Uma ponta Fica no meu computador Aí o cabo vem E eu conecto ele Pessoal Aqui Na entrada de rede Do meu videogame Está lá atrás Conectado Simplesmente Eu vou ligar E vou segurar Aqui pessoal R1 Então pessoal Como vocês puderam ver Dá para usar Tranquilo Cabo de rede Normal Tá bom Então vou voltar Agora para o computador Para Continuar Esse vídeo Então pessoal Como vocês puderam ver O APL Reconheceu Tranquilo Os jogos Armazenados Aqui no meu computador Com cabo É de rede comum Esses cabos De internet Padrão mesmo Bem pessoal Agora eu vou me pôr No lugar de vocês Digamos Deixa eu criar uma pasta Aqui pessoal Deixa eu criar uma pasta Aqui Eu dou um monte de zero Aqui a ela E vou arrastar Isso tudo Para dentro dela Beleza pessoal Digamos que vocês Não tenham nada No computador De vocês Vocês tem a partição Mas querem criar Do zero Todo esse processo Para que o videogame De vocês Também reconheça Esses jogos Na rede Então pessoal É como vocês viram Agora mesmo Gente Se eu for Executar novamente O PS2 Para fazer a leitura Dos jogos Não vai reconhecer Gente Por que? Porque eu não tenho Mais a pasta PS2 SMB Aqui Então Eu tenho que fazer Todo o procedimento De novo E para isso Gente É muito simples Vocês vão criar Aqui uma nova pasta E vão dar o nome Dela De PS2 SMB Maiúsculo Vem pessoal Criei aqui A minha pasta PS2 SMB Essa é a principal Que vocês Têm que ter Pessoal No HD De vocês O HD Do próprio computador É com sistema De FET32 Não esqueça Gente Se você for Fazer todo Esse procedimento E o sistema De arquivo Não esteja Aqui Em FET32 Não vai reconhecer Então Lembre-se Sempre disso De vez em quando Aqui no vídeo Eu vou ficar tocando Nesse assunto Para vocês Fixarem bem Então Como eu falei A minha pasta Principal aqui Depois vocês Podem estar criando Outras Pessoal Enfim Mas a principal É essa E ela tem que estar Compartilhada Mas antes de compartilhar Isso pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá Na minha pastinha Downloads Aqui E ver os arquivos Que eu deixei Para vocês baixarem Vocês vão fazer o seguinte Pessoal Vamos recortar aqui A pasta APPS POPS Config APPS E config ELMS Bem pessoal Selecionei aqui As pastas necessárias Que eu vou precisar Então Eu vou recortar Recortei Vou voltar aqui Novamente Para o meu HD Pasta PS2 SMB E beleza pessoal Cola tudo aqui dentro Tá bom Bem fácil De se fazer isso Caso pessoal Esse config APPS Não esteja Sendo reconhecido aqui Que ele está Programado Para ser aberto Com um bloco de notas Se eu clicar duas vezes Eu vou ter isso aqui Gente Eu já deixei aqui Já O nome SMS play SMS play Já configurado aqui Pessoal Já para aparecer Lá no APL Deixei tudo para você Já pré configurado Gente Para não ter nenhum tipo De problema A única coisa Que eu peço a vocês É que tenham Launch Elf Que através deles Que vocês vão Gerenciar o restante Dos arquivos Que eu estou deixando aqui Para dentro do memory card É fundamental mesmo Gente Muitos dos usuários Aqui na internet Pessoal Se preocupam muito Com o APL Ah Como é que eu vou Passar o APL Para o meu memory card Mas como é que eu faço isso Faço aquilo E esquecem pessoal Que o padrão de tudo É vocês terem O Launch Elf Sem o Launch Elf Gente Não dá para fazer nada Absolutamente nada No videogame de vocês Então Maior do que o APL É o Launch Elf Tá bom Pois bem Do mesmo jeito Aqui que eu citei O config APPS Config Elm Também Tem seus Mistérios aqui Veja que eu já deixei Tudo configurado Aqui para vocês Pessoal O caminho Aqui Vocês colocam O nome do jogo Aqui E o nome do Elf Do jogo de PS1 Eu vou falar isso Para vocês Depois que a gente Fazer o compartilhamento E fazer a primeira Leitura E fazer Digamos A primeira leitura Da rede Para que o APL Cria as pastas Dentro Dessa pasta PS2 SMB Pois bem pessoal Pasta Pops Está contido aqui Os arquivos necessários APPS Está aqui com O Uli Launch Elf E o SMS Que é o System Media Player Bem pessoal Então Já fizemos Todo esse procedimento Deixa eu voltar aqui Para a raiz Aqui do meu HD Essa pasta aqui Pessoal Vocês ignorem Faz de conta Que no HD De vocês Não tem nada Mas como eu falei A primeira pasta A ser criada É a pasta PS2 SMB Se você já tem Outras pastas aqui Então não precisa fazer nada Com elas Mas cria essa pasta E botando dentro do mouse Propriedades Feito isso Vocês vão aqui Em compartilhamento Depois de estarem aqui Pessoal E compartilhamento Vem aqui em Central de rede E compartilhamento Pessoal Um detalhe aqui Super importante Gente Muitos dos usuários Também Quando vão fazer Esse procedimento Não tem sucesso Por que? Porque não vieram aqui Na central de rede Compartilhamento Deixaram ativado Algumas coisas Que eu vou mostrar Para vocês Por recomendado Por mim mesmo Deixe do mesmo jeito Que está aqui Deixa eu minimizar aqui E beleza Vou começar pelo primeiro Deixe marcado aqui Pessoal Do mesmo jeito Que está aparecendo No meu Isso vale Se você estiver usando Windows 7 8 8.1 Ou Windows 10 Tá bom? Deixe do mesmo jeito Que está aqui Vou minimizar E vou abrir E vou abrir aqui O segundo Marquem As mesmas coisas Que estão aqui Pessoal Vou minimizar E vou abrir aqui O último Para vocês verem Deixe do mesmo jeito Que está no meu Tá bom? Nessa parte De compartilhamento Protegido Por senha Você desativa Depois de vocês Terem feito As alterações Pessoal Vai estar aqui Vai estar pedindo aqui Para você salvar Salvar alterações Como eu não modifiquei nada Mas se eu modificar Alguma coisa Já vai aparecer aqui Tá vendo? Eu vou deixar padrão Do jeito que está E depois salvar Como meu já está Tudo certo aqui Então eu vou Cancelar aqui o processo Beleza Essa parte aqui Já está pronta Agora vamos dar Sequência aqui Ao nosso compartilhamento Eu não vou aqui Pessoal Em compartilhar Eu vou em Compartilhamento avançado Vou marcar aqui Compartilhar a pasta O nome Padrão É esse aqui mesmo PS2 SMB Limite o número De usuários Simultâneos Vocês escolhem aqui A quantidade Vou deixar 20 Padrão mesmo Pessoal Sem nenhum problema E vou aqui Em permissões Vou marcar aqui Todos Pessoal Para ficar Esses 3 aqui Marcados Então eu vou estar Dando controle Aqui Total Alterações E leituras Então Aplicar Ok Novamente Aplicar Ok E ok Novamente Pronto pessoal A partir de agora Essa parte Já está compartilhada E tudo que se contém Dentro dela Que for para ser reconhecido Lá no OPL Vocês vão ter acesso Tranquilo Por exemplo Jogos de IPS 1 Aplicativos Jogos de IPS 2 Isso tudo vai ser possível O OPL fazer a leitura E você está se divertindo E tendo a praticidade De estar fazendo tudo no PC Sem precisar transferir para Pen Drive HD externo Enfim Tudo fica mais fácil No computador De vocês Deixa eu voltar para a raiz De meu HD Vou aqui em propriedades Compartilhamento E veja o pessoal Aqui PS2 SMB Compartilhado Então Minha pasta aqui Já está compartilhada Bem pessoal Então depois de ter Feito o compartilhamento Aqui Resta a gente fazer Agora só mais uma coisinha Para tudo correr bem Que é configurar o IP Para o PS2 reconhecer Tá bom Então pessoal Seguinte Vamos aqui No ícone aqui de internet Botão direito do mouse Abrir A central de rede Compartilhamento Depois disso Vamos em alterar As configurações Do adaptador Aqui pessoal Clica no adaptador De rede Botão direito do mouse Propriedades Compartilhamento Deixe marcado Estas duas Pessoal Aqui Vamos botar aqui Em rede novamente Vou descer pessoal Até aqui embaixo Em protocolo TCP IP versão 4 Clica duas vezes aqui E eu peço que vocês Coloquem esse IP pessoal Nessa parte aqui Da rede Tá bom Coloque esse IP 18722 244173 Máscara de subrede 255 255 255 0 Depois de ter feito isso Dá um ok Ok E tranquilo pessoal Só isso que vocês irão fazer Bem gente Eu vou clicar aqui Dentro dela E veja que eu só tenho aqui Os arquivos que eu acabei de recortar Na pastinha download Veja que eu só deixei aqui O GIFORMAT Que quando vocês formatar Não vai precisar mais pra nada Mas vocês deixam guardado No próprio HD mesmo Que vocês formataram Pra que futuramente Vocês possam precisar Algum dia E só ficou Esses dois arquivos Esse eu vou falar Daqui a pouco E esse arquivo aqui Vai ser jogado Lá Na raiz Do memory card De vocês Bem É aqui que entra A parte chata Pessoal Porque eu sei Que muitos de vocês Que vão ver esse vídeo Não vai ter O Lauch Elf Se o PS2 De vocês Ainda estiver rodando CD Vocês ainda Têm uma chance Qual é Alisson Eu falei No início desse vídeo Vocês vão No meu No meu blog E baixam O Lauch Elf Versão DVD Grava Essa imagem no DVD E bota pra rodar No videogame de vocês Na hora que O videogame de vocês Ler Ele vai Abrir a tela Do Lauch Elf Essa tela Que eu vou mostrar Pra pessoal Agora pra vocês Mas antes disso Eu vou copiar Eu vou colocar aqui Um HD externo Com pendrive Pra eu fazer A transferência Lá pro meu Memory card No caso Deixa eu Conectar ele aqui Bem pessoal Meu HD externo Aqui já Conectou Mas pode ser Um pendrive Pessoal Tranquilo É porque Eu estou sem pendrive Aqui E é o jeito Eu usar um HD externo Pra fazer Essa transferência De arquivo Do meu computador Pro meu Memory card Eu poderia fazer Isso na rede Gente Tranquilo Só que Isso é coisa Pra outro tutorial E eu não quero Deixar muito Algo complexo Pra vocês Vão fazer Através de pendrive Mesmo Bem Vou selecionar Todos os arquivos Contidos Nessa pasta É copiar Para o MC0 Vou copiar Meu computador Veja como Meu HD externo Está aqui Essa molezinha Aqui de 930 giga Isso aqui pessoal Foi o episódio Que eu assisti hoje É as duas séries Que eu gosto Né The Walking Dead E Games of Thrones Mas eu vou deixar ele aqui Não vou apagar Isso aqui não tem problema não Eu vou simplesmente Colar aqui pessoal Aqueles arquivos Que eu deixei Lá na minha Pastinha download Pois bem Tido copiado Tudo isso aqui pessoal Eu posso apagar Essa pasta aqui Que não tem mais utilidade A não ser que vocês Queiram guardar ela No computador de vocês Deixa eu só jogar ela aqui Em música Vou deixar ela aqui Beleza Só fiquei agora Com o arquivo zipado Popstart Deixa eu botar aqui No meu disco local Que é o meu HD externo E veja que as páginas Que eu vou usar Estão aqui Boot Que é o OPL Esse OPL aqui Que é as configurações Popstart Para fazer o reconhecimento Dos jogos de PS1 Na rede Se eu clicar aqui Vai estar o IP Tudo certinho Agora eu vou remover Esse meu dispositivo E vou conectar Lá na USB Do meu PS2 E vou fazer a transferência Para a raiz Do meu memory card Bem pessoal Essa parte do vídeo Agora eu vou filmar Com a câmera do celular E depois eu vou voltar Para o PC Para mostrar para vocês Como eu vou estar Transferindo os jogos Tanto em ISO Que é o modo mais fácil E em formato L Que vocês tem que passar Esses jogos Convertidos pelo USB útil Isso é mais para jogos De tamanho de 4GB E em diante Jogos que for 3GB e 90 3GB e 95 3GB e 80 Dá para se passar Da ISO inteira Mas passou de 4GB Tem que ser pateado Pelo USB útil Agora eu vou filmar Aqui pessoal Com a câmera do celular E vou lá Para o PS2 Tá bom Então a gente se vê Lá no game Bem pessoal Continuando o vídeo Aqui Eu já estou aqui Com o meu HD Já espetado Ali na USB Do PS2 Agora eu vou ligar ele E veja pessoal Que agora Eu vou Entrar aqui Na telinha Do Nual Shiel É aqui que é a parte Mais chata Que o pessoal tem dúvida De como executar Esse Lost Elf Mas veja Que eu falei Lá no vídeo Lá no PC Que vocês podem Estar baixando A Easy Gravando o DVD E executar E executando isso Outro meio É vocês pegar Algum memory card De algum colega De vocês Emprestado E fazer Essa transferência Sem um Lost Elf Não dá Para fazer Esse Gerenciamento Que eu vou mostrar Para vocês Eu já falei Até no início Do vídeo Já Para vocês Não perder Tempo Assistindo Um vídeo Sem conseguir Fazer isso Tá bom E mais um detalhe Vocês Quando executar O Lost Elf Não se preocupe Com o tema Que está aqui Isso é um skin Pessoal E não fui eu Que fiz Isso eu peguei Lá do site Mundo É Mundo e Hack Está com bom Tempo Gente Foi até do amigo Rogério Rogério Torres Se eu não me engano Pois bem pessoal Para não perder Muito tempo Normalmente Quando vocês Entrarem Aí no Na telinha do Lost Elf Vocês vão apertar A bolinha E vai cair Nessa mesma parte Que está aqui Pessoal Beleza Como eu falei Para vocês Eu estou Com o meu HD Ali já conectado Vejo que a luzinha Do display Já está até acesa Que ele já está Sendo reconhecido Para o IPS 2 Agora eu vou descer Até Ness Creio que muitos De vocês já conhecem Pessoal Essa parte do Lost Elf É muito fácil Não precisa nem Entrar muito em detalhes Que Quem já conhece OPL Com certeza Já ouviu falar No Lost Elf Então É raro Alguém não conhecer Sobre esses Dois aplicativos Pois bem Veja que a mesma Pasta que eu copiei Para dentro Desse HD externo Estão aqui Que é a pasta Boot OPL Popstart E ISN Esse ISN Pessoal É o emulador De Nintendo Na verdade É o save Do emulador De Nintendo Eu já deixo ele aqui Pessoal Porque eu sei Que vocês vão Querer jogar Nintendo Também Então O save Já vai ficar Junto E Isso vai ser Bem prático Também Bem Eu vou selecionar Aqui pessoal Para selecionar Vai variar No meu aqui É bola Veja que está ficando Pessoal Até Um ícone De marcação No meio da pasta Bem Selecionei tudo Pessoal O meu objetivo É só selecionar As pastinhas Como vocês podem ver Selecionei as pastinhas Vou apertar R1 no controle E veja que Do lado aqui Abriu uma janelinha Me formando aqui Se eu quero copiar Quero recortar Excluir Fazer uma nova pasta Enfim O meu objetivo aqui É copiar No de vocês No launchelf de vocês Por estar em inglês Deve estar pessoal Com o nome Copy Então Vocês vão só Apertar a bolinha E agora vamos voltar Veja que apareceu Um íconezinho verde aqui Já indicando Que tem alguma coisa Para ser transferida Para algum lugar Que no meu caso Aqui é o memory card Vou apertar Aqui a bolinha Novamente E veja pessoal Que os mesmos arquivos Que eu pedi Para vocês copiar Estão contidos aqui Mas para deixar isso Mais perfeito Possível Deixa eu apagar Aqui pessoal Essas pastinhas Como eu falei Vou apertar aqui R1 E vou excluir E vou excluir Deixa eu excluir Aqui pessoal Essas pastinhas Aqui Está excluindo Ali em cima Excluiu Está vendo Essa restante aqui Pessoal É save de jogo Então você não se preocupe Com isso aqui não Isso aqui é Como eu tenho uma locadora O pessoal joga muito E salva os jogos Então Vocês ignorem Lembra que a gente tem arquivo Para ser copiado Veja o ícone verde ali Então Eu vou apertar R1 novamente No meu controle E agora eu vou colar Os arquivos Que estão dentro Do meu HD externo Para a raiz Aqui do memory card Veja que está sendo copiado Agora Pronto pessoal Acabemos de copiar Daqui para frente Vocês podem estar executando Agora o OPL Sem nenhum tipo de problema O OPL Está contido aqui Nessa pasta boot Esse OPL É o OPL Mais novo Que saiu agora O OPL Com a revisão 1030 A V2 Bem Vou apertar a bolinha E vou iniciar aqui O OPL Bem pessoal Veja que Os jogos em rede Aqui Não apareceu nada Por que? Porque a gente Não tem jogos Ainda na pasta DVD E nem tem jogos Em formato L Mas se eu colocar Aqui para o lado No controle Veja Que meus aplicativos Estão aparecendo ali SMS player E o launch elf Se eu for Executar Qualquer um desses Aqui pessoal Vai iniciar tranquilo Porque esses aplicativos Estão lá dentro Da pasta APPS Lá Na minha pastinha Compartilhada PS2 SMB Se eu colocar aqui Para o lado novamente Veja que eu tenho Eu tenho meu Elf Loadman Que são meus jogos De PS1 Isso eu vou falar Para vocês agora Lá no PC Que a gente vai colocar Nossos primeiros jogos De PS2 E vamos colocar Nossos primeiros jogos De PS1 Então aqui Já para ser executado Eu tenho O SMS player E tenho um Lost Elf Então O Lost Elf Agora vocês podem estar Executando ele Na rede Tranquilo Não precisa mais Do CD Que eu mandei vocês Gravar Ou do Memory Card Já com OPL Você pode executar ele Tranquilo na rede Eu vou mostrar De um em um Para vocês SMS primeiro Veja que executou Tranquilo Agora eu vou Reiniciar aqui Meu PS2 E vou segurar R1 Para dar boot No OPL Veja que deu boot No OPL Tranquilo A mesma coisa Que eu estou fazendo Aqui pessoal Vai ser no mesmo De vocês Por que? Porque vocês baixaram O mesmo arquivo Que eu tenho aqui Então Sem nenhum tipo De problema Vou apertar aqui Para o lado Novamente E eu testei Aqui o SMS Agora eu vou Para o Lost Elf Tudo pessoal Sendo executado Na rede Sem nenhum tipo De problema Vou apertar a bolinha E veja que A mesma parte Que eu executei Anteriormente Estão tudo aqui MES MC0 MC1 MC0 É o nosso Memory Card Do Slot 1 MC1 É o Memory Card Do Slot 2 Então se eu apertar a bolinha Aqui no MC0 Veja Que eu tenho Os mesmos arquivos Que eu acabei De copiar Agora para vocês Tá bom? Bem pessoal Então Deixa eu apertar a bolinha Aqui E vou executar Novamente O APL Bem pessoal Agora é o seguinte Agora eu vou mostrar Para vocês Como a gente Vai estar colocando Nossos jogos De PS2 Com menos de 4GB E com mais De 4GB E também Os jogos De PS1 Aqui não apareceu Nada Porque não tem jogos Os aplicativos Já tem Mas os jogos De PS1 Também não tem Então é os dois Que eu vou Estar mostrando Para vocês Eu vou Parar aqui Esse vídeo E vou voltar Lá para o PC Pois bem Vou voltar aqui E como vocês Acabaram de perceber Pessoal Aqui Veja que o APL Criou Outras pastas Aqui pessoal Isso tudo Na rede Então Se no de vocês Já apareceu isso Então Vocês estão de parabéns Pessoal Estou seguindo O tutorial A risca E com certeza Vai dar tudo certo Eu estou fazendo Aqui pessoal De uma maneira Que Que eu seja Bem claro Para vocês E que Não chega a dar errado Então Vamos seguir Caso não apareça Essa pasta Vocês saem dela E entram novamente Aí Ela vai estar Desse jeito Bem meus amigos Nosso próximo passo Agora Depois de ter Feito o compartilhamento Dessa pasta É vocês Criar outra pasta E deixar Todos os programas Pessoal Necessários Para trabalhar Com jogos Então Vocês vão Organizando O HD De vocês Da maneira Que vocês Quiserem Daqui para frente O importante Foi isso Que eu mostrei Para vocês Essa pasta PS2 SMB Que é a principal Que vocês Tem que criar E jogar Os arquivos Necessários Que eu deixei Para vocês Baixarem Aqui dentro E o restante Das pastas Pode ficar Tranquilo Que o próprio PL Cria Para vocês Como vocês Viram Nem nos jogos Em rede Apareceu Nada Porque Eu não tenho Jogos E nem na Elf Lode Menos Que é Elf Lode Menos Que é O jogo De PS1 Eu também Não tenho Nada Então Gente É o Seguinte Eu vou Mostrar Aqui para vocês Dois tipos De jogos Jogos Com mais De 4 GB E jogos Com menos De Digamos Jogos Com mais De 4 GB E jogos Com menos De 4 GB Que dá Que dá Para você Copiar A ISO Inteira Para dentro Da pasta DVD Veja Que ela Está vazia Eu vou Mostrar Isso para Vocês Pessoal Com o jogo Que eu já Tenho Aqui Lembra Que eu Guardei Todos os meus Arquivos Nessa Pasta 00 De 0 Deixa eu Só pegar Um jogo De exemplo Para vocês Deixa eu Aqui Na minha Pasta PS2 SMB Pasta DVD Veja Que eu Tenho Todos os meus Jogos Aqui Também Pessoal Como eu Falei Jogos Com mais De 4 GB Não Dá Para vocês Copiar A ISO Inteira Vocês Tem que Fazer Partição Dela Em Giga Em Giga No Caso Mas Bem Eu Vou Pessoal Aqui Recortar Um Jogo Eu Não Vou Copiar Vou Recortar Deixa eu Escolher Um Jogo Aqui Deixa eu Pegar Um Joginho Aqui Pequeno O Rumble Race Vou Recortar Vou Voltar Aqui Para Raiz Aqui No HD A Pastinha Que A Compartilhou Pasta DVD E Vou Recortar Aqui Dentro Se Eu Voltar Agora Pessoal Para O PS2 Executar Lá O O PL Novamente Ele Vai Reconhecer Esse Rumble Race Aqui Então Como Rumble Race Tem Meio Giga 519 Mega Mas Se Eu Voltar Lá Para Minha Outra Pasta Gente Eu Tenho Jogos Aqui Bem Grande Como Vocês Podem Ver Aqui Tá Vendo De 2 Gigas 3 Gigas E Tem Os Jogos Aqui Pessoal Também De Quase 4 Gigas Então Vejam Aí Tá Vendo Jogos Com Até 3 E 95 Pessoal É 3 99 Dá Para Você Passar ISO Inteira Maior Do Que Isso Jogos Com Mais Resident Evil 4 Alguns Medalhas De Honra Mortal Combate Armageddon Fifth Street Todos Eles São De 4 Gigas Eu Vou Mostrar Para Vocês Agora O Que É Que Vocês Vão Precisar Usar Não Desculpa Eu Vou Ter Para Raiz Aqui No HD Onde Ficam Meus Jogos E Eu Tenho Aqui Minha Pasta Compartilhada E Eu Vou Criar Outra Pasta Pessoal Para Meus Arquivos Que São Necessários Você Realmente Ter No Computador Deixa eu Colocar O Nome Aqui Arquivos E Se eu For Na Minha Partinha Download Pessoal Que Eu Mandei Até Vocês Baixarem Eu Não Coloquei Um Aplicativo Essencial Gente Para Você Está Fazendo Isso Eu Creio Que Você Já Tenho Que É USB Útil Mas Eu Vou Deixar Para Você Gente Já No Pacote Ou Se Pode Baixar Até No Meu Blog Vejo Que Eu Tenho Até Aqui Pronto Aqui USB Útil Tem Até Um Hora Aqui Qualquer Versão Para Você Baixar Tá Bom Então Então Um Negócio Opcional Mas Eu Vou Deixar No Pacote Também Eu Já Tenho Ela Aqui USB Útil USB Útil É A versão Mais Nova Deixa Eu copiar Ela Aqui Deixa eu Voltar Para Raiz Do Meu HD E Arquivos Beleza Tudo Que Foi Importante Relacionado Para Os Jogos De Vocês Deixam Nessa Pasta Arquivos Que É Onde Vocês Vão Precisar Para Estar Assim Modificando Jogos Instalando Enfim Muitas Coisas Bem Pessoal Como Eu Falei Para Vocês Sobre Os Tamanhos Dos Jogos E Eu Mostrei Para Vocês Que Jogos Abaixo De 4 Gigas Dá Para Vocês Copiar A ISO Completa Do Jogo Para Dentro Da Pasta DVD Agora Eu Vou Mostrar Para Vocês O Procedimento Certo Para Você Estar Passando Jogos De PS2 Com Mais De 4 Gigas Eu Separei Aqui Um Jogo De Exemplo Deixei Aqui Na Pastinha Vídeos Na Minha Partição Do Windows É O Jogo Tekken 5 Vejam Aqui Pessoal Tekken 5 Esse Jogo Aqui Ele Está Com A ISO Inteira Ele Tem 4 Vírgula 17 Gigas Então Pessoal Se Eu For Copiar Essa ISO Inteira Deixa Eu Copiar Aqui Para Vocês Verem Para Dentro Aqui Do meu HD Não Importa Onde Seja Eu Entrei Dentro Do meu HD Vou Copiar Aqui Na Raiz Por Exemplo Vai Acontecer O Seguinte O Arquivo Tekken 5 É Muito Grande Para O Sistema De Arquivo De Destino Então Um Detalhe Aqui Pessoal Como Nosso HD Está Formatado Em Fete 32 Jogos Com Mais De 4 Gigas Enfim O Que For Tudo Que Vocês For Copiar Para Dentro Desse HD Que Tenham Mais De 4 Gigas Isso Se For Um Arquivo Inteiro Pessoal Se For Em Pedaços Dá Para Transferir Tranquilo Mas No Meu Caso Como O Jogo Aqui Tekken 5 Está Em ISO A Imagem Completa Do Jogo E Ela Está No Tamanho Ultrapassando Os 4 Gigas Não Dá Para Me Copiar Inteira Para Dentro Da Pasta DVD Ou Qualquer Outra Pasta Que Tenha Nesse HD Como Sistema De Arquivos Na Minha Partição Do Windows É NTFS Então NTFS Não Importa O Tamanho Do Arquivo Ela Vai Aceitar Sem Problema Nessa Partição Aqui Já Aqui Aí Não Está O Problema Se Único Arquivo Tiver Mais De 4 Gigas Você Vão Ter Que Dividir Para Poder Jogar Aqui Dentro Isso É Padrão É Mesma Cor Do Pendrive Se Se Você Pega Um Arquivo Muito Grande Tenta Copiar Para Pendrive Vai Dar O Mesmo Erro Não Erro Mas É Aviso Pois Bem Deixa eu Voltar Aqui Na Minha Pasta Arquivos Deixa eu Executar Aqui USB Último Para Fazer A Transferência Desse Jogo Vou Executar USB Último Continuar E Vou Em Arquivo Depois De Vim Em Arquivo Pessoal Eu Vou Criar Jogo Desde ISO E Aqui Eu Vou Procurar Onde Está A Minha Imagem Do Jogo Maior De 4 Gigas Então Pessoal Aqui Vocês Vão Ter Que Conhecer Bem O Computador De Vocês Para Procurar Eu Sei Que Não É Ele Não Tá Porque O É É Para Jogos Menores De 4 Giga Então Ele Tá No C Vou Aqui Pessoal Em Uses O Nome Do Meu Computador Que É PC Jogos E Vou Na Pastinha Vídeos Que É Aqui Que Ele Tá Tá Vendo Outra Dica Bacana Que Eu Vou Deixar Para Você Gente É O Seguinte Deixa Eu Cancelar Isso Tudo Aqui Depois Eu Continuo De Novo É Vocês Pessoal Em Vez De De Deixar Digamos Em Vez De Executar O USB Util Aqui Vocês Vão Copiar USB Util Para Onde Está O Jogo De Vocês Colar Vou Jogar Aqui Pessoal O Jogo Que Eu Quero Dentro Da Parte USB Util Agora Vejam Só Vou Executar USB Util Novamente Continuar Arquivo Criar Jogo Desde ISO E Veja Pessoal Que Automaticamente Quando o USB Util É Executado A Primeira Parte Que Ele Mostra É A Própria Parte USB Util Então Se Você Deixa O Jogo Dentro Da Parte USB Util É Só Clicar No Jogo Colocar Um Destino Que É O meu HD Onde Está Compartilada A Parte PS2 SMB Que E Vou Entrar Aqui Na Pastinha PS2 SMB Todo Jogo Tem Que Ficar Dentro Dessa Pasta PS2 SMB No Caso Dos Jogos Menores De 4 GB Ficar Dentro Da Pasta DVD Se For Maior De 4 GB Só Basta Você Entrar Dentro Da Pasta PS2 SMB Marcar Essas Duas Opções Aqui As Vezes Nem Precisa Deixar Em Alto E Criar As Vezes Precisa Patear As Vezes Não Então Saltar Agora O processo De Transferência Iniciado E Se Eu For Aqui Para O HD Pastinha Compartilhada Veja Que Já Está Criando Aqui Arquivos De 1 Giga Que Se Refere Ao Jogo Tek Agora Só Esperar Aqui A Transferência Concluída E Eu Vou Mostrar Para Vocês A Parte Dos Jogos De PS1 Bem Pessoal O Processo Aqui De Transferência Já Está Terminando Veja Os Arquivos Aqui Que Já Foi Criado E Preste A A Uma Coisa Beleza Terminou Aqui Eu Vou Concluir Beleza Veja Que Meu Primeiro Jogo Aqui Já Foi Instalado Então Pessoal É O Seguinte Veja Que O Arquivo Aqui Do Jogo Ele Tem Um Tamanho De 4 Giga Então Esse Arquivo Aqui Inteiro Não Dava Para Ser Copiado Para O Meu HD Aqui 32 Para Nenhuma Pasta Ou Até Mesmo Nem Na Raiz Del I Como Mostrei Para Vocês Mesmo Mas Eu Tenho O Mesmo Jogo Dividido Em Partes De 1 Giga 1 Giga 1 Giga Novamente Outra Parte De 1 Giga E Essa Última Parta Aqui Pessoal Com 180 Mega Tá Vendo Então Então O Meu Jogo É Esse Aqui Esse Arquivo Aqui Pessoal Faz Parte Do Sistema Do USB Útil Todo Jogo Que Você For Colocando Pessoal Ele Vai Ser Identificado Aqui Se Eu Clicar Duas Vezes Com Bloco De Nota Veja Tec E A ID Dele Tá Vendo Se Eu Colocasse Mais Um Jogo Aqui Iria Ficar Aqui Na Frente Do Jogo A ID Então Isso Aqui Vocês Não Se Preocupem Não Tá Bom Bem Eu Já Tenho Do Jogo Aqui De PS2 Em Formácias Diferente Pasta DVD O Jogo Completo Em ISO E Jogo Maior De 4 Giga Dividido Aqui Na Raiz Da Pasta PS2 SMB Bem Meus Amigos Agora É o Seguinte Vamos Passar Agora Para Jogos De PS1 Quero Falar Para Vocês Uma Coisa Gente Jogo De PS1 Fica Aqui Em Pops Os Arquivos Necessários Já Deixei Já Dentro Para Emular O Jogo Na Rede Pessoal Quero Falar Uma Coisa Para Vocês Acordar Aqui Como Vocês Vão Estar Fazendo A Conversão Dos Jogos Para Formato Correto Porque Eu Já Tenho Um Vídeo Aqui No Canal Vai Ficar Muito Cansativo Para Mim E Não Tem Necessidade Por Eu Ter Bons Tutoriais Aqui No Canal Ensinando A Fazer Isso Tanto Pelo Kui Pops Ou Pelo Esse Próprio Programa Aqui Gente O PSX VCD Eu Vou Deixar Pessoal Primeiro Link Aparecendo Agora Do Método Antigo Com Kui Pops E Vou Deixar Pessoal Também Outro Card Aparecendo Aqui Em Cima Do Vídeo Mostrando Um Método Novo Usando Esse Programinha Aqui Pessoal Ambos São De Ótima Qualidade Gente Sem Néu Tipo De Problema E Tem O Mesmo Objetivo Isso Vai Vai Variar Muito Do Gosto De Vocês Quando Tiver Usando Então Os Dois Cards Relacionados A Conversão Dos Jogos Ficou Aparecendo Aí Em Cima Qualquer Coisa Vocês Volta O Vídeo Uns Trinta Segundo Antes Que Eles Vão Aparecer Novamente Como Eu Falei Eu Não Vou Usar Pessoal Que Digamos Eu Não Vou Fazer A Conversão Porque Como Eu Falei Eu Já Tenho Um Vídeo Aqui Muito Bem Explicado No Canal E Não Tem Necessidade De Eu Fazer Isso Novamente Então Vou Pegar O Jogo Que Eu Já Tenho Aqui Já Pronto Para Mostrar Para Vocês Que No Caso Está Aqui Nessa Parte Que Eu Deixado Separado PSD SMB 4GB Tá Vendo E Na Parte Daquele L Que Eu Falei Para Vocês Tá Vendo Aqui Tudo Isso Aqui É O Nome De Jogos E A ID De Cada Um Tá Vendo Então Tudo Isso Aqui É Jogo Pessoal De PS2 Maior De 4GB Os Que São Menor De 4GB Tá Dentro Da Pasta DVD Como Vocês Puderam Ver Minutos Atrás Aí Mas Bem Vamos Parar De Falar Aqui De PS2 Vamos Passar Para O Joginho De PS1 Como Eu Falei Os Jogos Vão Ficar Na Pasta Pops Pops Veja Aqui Pessoal Cotei 1 2 E Eu Vou Aqui Copiar Pessoal Que Esse Metal Guia E Vou Copiar Aqui Esse Metal Guia . V V CD Veja Aqui Que Eu Tenho Metal Guia . Elf Metal Guia V CD Esse SB Eu Vou Falar Para Vocês Daqui A Pouco Essa Parte Eu Vou Deixar Pessoal Porque Também Vou Falar Para Daqui A Pouco Sobre Ela Que Na Verdade Essas Partinhas Aqui São Memóricard Virtuais Veja Que Está Slot VMC Slot VMC Deixa Pastinha Pops E Vou Copiar O Jogo Aqui Dentro Está Copiando Pronto Pessoal Uma Coisa Que Quero Falar Para Vocês Aqui Bem Pessoal Aqui O Processo É Bem Simples Agora Lembra Que Eu Tenho Deixado Para Vocês Um Pop Start Zipado Deixa Eu Mostrar Para Vocês Esse Aqui Então Eu Vou Descompactar Esse Pop Start Pessoal É Um Dos Mais Atuais Que Tem Na Verdade O Marn O O Marn O O Crack Fez Mas Ela Está Incompativa Com O Open PS 2 Lo Se For Na Rede Então Essa Versão Aqui Pessoal O IP 17 É A Mais Estável Que Tem Até Agora Então É Simples Eu Vou Levar Aqui Pessoal Sempre Quando Vocês Converterem Sempre Quando Vocês Converterem Os Jogos De PS 1 Para VCD E Criar O Arquivo Elf Tanto Se For Pelo Cui Pops Ou Px VCD Vocês Remarrem Move Esse Aqui Pelo O Atual Que Essa Versão 17 Então É Bem Simples Eu Vou Copiar Aqui E Vou Apagar Esse Elf Que Eu Não Sei Nem Qual A Versão Desse Elf Aqui O Nome Aqui Em Cima Desse Elf Da Versão Nova Do Pop Start Bem Pessoal Só Isso Jogo Tipo S1 Você Não Precisa De Memory Card Pois Os Jogos São Salvos Em Memory Card Virtuais Como Vocês Puderam Ver Agora Pouco Então Você Não Se Precupe Com Isso O Nosso Próximo Passo Agora É O Seguinte Clica 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 Nesse SB Metal Guia . Elf Vai Renomear E copia Toda A Extensão Digamos O nome Do jogo Junto Com a Extensão Dele Copiar Voltar Aqui Pessoal E Vamos Clicar Aqui Nesse Config Elm Clica Duas Vezes Vai Abrir Isso Aqui Se Não Abrir Pessoal Vocês Abrem Com Bloco De Notas Tá Bom Então Eu Vou Simplesmente Colar Aqui Na Frente Colei E Aqui Pessoal No Início Eu Vou Colocar O Nome Do Jogo Vou Colar Novamente Que Já Tem O Nome Do Jogo Aqui Mesmo E Vou Apagar Esse SB Porque Aqui Eu Posso Colocar O Nome Do Jogo Pessoal Tá Só Metal Gear Mas Eu Poderia Colocar Metal Gear Solid Depois Disso Arquivo Salvar Ou Vocês Podiam Fechar E Depois Salvar Isso Era A Preferência De Vocês Beleza Caso Eu Quisesse Outro Jogo Pessoal Era Só Abrir Novamente Fazer O Mesmo Procedimento Vocês I Copiar O Jogo Para Dentro A Pasta Pops Colava E Copiava O Nome Do Jogo Com Extensão Em Voltava Abria O Config Elm Colava Aqui O Nome Do Jogo Aqui Junto Com A Extensão E Aqui Colocava O Nome Completo Do Jogo Normal Só Isso Mesmo Que Vocês Iriam Fazer Novamente Eu Falo Pessoal Eu Vou Deixar Os Cards Aparecendo Aí Em Cima Para Você Estar Vendo Os Vídeos Que Mostram Como Vocês Podem Estar Convertendo Esses Jogos Para Assim Você Está Colocando Na Pasta Pop No Com Caso Tenham Dúvida Gente Deixe Nos Comentários Nem Que Seja Precisa Fazer Um Vídeo Eu Vou Fazer Para Você Tá Bom Mas Como Eu Fale Eu Tenho Bons Tutoriais Aqui E Garanto Que Você Não Vão Ter Dúvidas Sobre Isso Do Mesmo Jeito O Pessoal É Sobre Os Aplicativos Tá Estenção Veja Se Eu For Aqui Em App S Veja Que Eu Tenho O Mesmo Nome De Arquivo Com Extensão E Está Contido Aqui Tá Vendo Muito Simples Eu Deixo Até Outros Aqui Caminhos Já Pronto Para Você Estar Colocando Os Aplicativos De Vocês Porque Tem Muitos Aplicativos Para PS2 Aí Fica Da Preferência De Vocês Se Quiserem Completar Isso Tudo Bem Pessoal Mostrei Para Vocês Aqui A Parte Do Jogo De PS1 PS2 E Aplicativos Essa Parte Aqui É A Parte De Tema Caso Vocês Querem Colocar Tema Para Mudar Lá Interface Do OPL Memory Card Virtuais Pessoal Mas Aqui Não Funciona Com Todos Os Jogos Parte De Código Passa Essa Partinha Que Chats Você Pode Colocar Nos Códigos Aí Jogos Isso Eu Não Vou Ensinar Pessoal Aqui No Objetivo Principal Para Fazer Essas Configurações Para Vocês Reconhecerem Os Jogos É Digamos Para OPL Reconhecer Os Jogos Lá No Videogame Mas Aqui Dá Para Ser Colocados Os Códigos Essa CFG É A Descrição Dos Jogos Para Quem Usa Tema Que Tem A Possibilidade De Você Ver A Descrição Dos Jogos Pastinha CD Para Jogo De CD Por Exemplo Eu Copiei Rumbler Race Para Pasta DVD Mas Eu Poderia Copiar Ele Para Pasta CD Porque Como Então Você Poderia Colocar Na Pasta CD Sem Nenhum Problema Mas Eu Deixo Tudo Na Pasta DVD Mesmo Pasta Artes Contendo A Foto Do Jogo E As App S Que É Os Aplicativos Bem Pessoal Isso Tudo Esse Restante Essas Coisas Que Eu Estou Falando Para Vocês Vocês Encontram Em Abundância Hoje Dia Na E Eu Sei Que Muitos De Vocês Querem Só Executar Os Jogos Na Rede Querem Um Tutorial Bem Simples E Objetivo Sem Muita Enrolação E Bem Prático Então Não Tem Para Que Eu Estar Me Aprofundando Tanto Em Assunto Para Você Ficar Sobrecarregado Então O Que Eu Mostrei Aqui Já O Suficiente Sobre A Criação Dos Jogos De PS1 Novamente Eu Fala Vai Ficar Os Card Aparecendo E Vou Deixar Também Os Links Na Descrição E Tendo Dúvida Pessoal É Só Deixar O Comentário De Vocês Que Eu Vou Estar Tirando A Dúvida Bem Pessoal Agora Vou Deixar Vocês Conferir Todo O Resultado Desse Longo Vídeo Gente Que Para Vocês Chegar Até Aqui Muito Obrigado Porque Assistir Um Víde De Uma Hora E Pouco É Complicado Mas Espero Que Tenha Dado Tudo Certo Com Vocês Novamente Se De Algum Tipo De Problema Vocês Entrem Em Contato Comigo E Agora Vamos Fazer O Testo Então Vou Deixar O Vídeo Passando E Vocês Vão Só Conferir A Emulação De Ambos Os Jogos Do PS2 E Do PS1 Forte Abraço A Todos Vídeo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.